Mercy é um personagem bem popular e já conhecido por todos que jogam ou até que não jogam Overwatch. Entretanto, esse novo rework mudou tudo que a gente conhece pela personagem e agora a gente ficou em dúvidas sobre o que vai acontecer sobre algumas outras coisas do personagem, como por exemplo, as suas conquistas. E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades que a gente teve no sistema de conquistas da Mercy pós-rework que já está disponível no RPT, o reino público de testes do Overwatch, que lembrando, só está disponível pra PC. Bem pessoal, como vocês já sabem, o Jeff Kaplan anunciou em alguns developers updates anteriores que a Mercia está sofrendo um rework junto com a D.Va e também teríamos algumas mudanças em outros heróis, bem como o lançamento oficial de Junkertown, o novo mapa do Overwatch, lá nos servidores do RPT. Bem, essa atualização foi gigante e trouxe um monte de novidades e entre novas habilidades, novas supremas e novos mapas sendo lançados no Overwatch, a gente ficou assim um pouco com muita coisa pra cobrir e acabamos deixando de lado uma pergunta bem popular pelos fãs, que é o que iria acontecer com a conquista bonitinho da Mercy. Bem, pra você que não sabe, pra você que não conhece muito disso, todos os heróis do Overwatch possuem ao menos duas conquistas próprias. Cada uma dessas conquistas vai lhe render dois sprays diferentes. Esses sprays são, por padrão, um pixel, que é uma versão deste herói só que em versão pixelada, e outro spray que é o bonitinho, que é uma versão meio fofinha deste herói pra você poder utilizar como spray nas partidas. Bem, pra você conseguir esses sprays, você obrigatoriamente precisa estar completando uma dessas conquistas obrigatoriamente. Isso faz com que alguns sprays específicos sejam raros, já que tais conquistas são extremamente difíceis de serem ganhas por tal jogador. Um exemplo clássico é, por exemplo, Floor is Lava do Lúcio, da qual você precisa jogar quatro inimigos pra fora do mapa, enquanto você tá fazendo o All Ride. Então é uma conquista bem difícil, e quem tem esse spray pixel do Lúcio já pode considerar-se um Lúcio de qualidade, ou pelo menos um Lúcio que deu duro pra estar conseguindo. E como existem diversos jogadores, tanto no Overwatch quanto em outros jogos, que curtem ser completionistas, né, que é uma palavra mais bonitinha pra aquele que quer zerar o jogo, quer conseguir 100%, existem muitas pessoas que acabam indo atrás de todas as conquistas do jogo. Eu mesmo, eu adoro uma boa conquista, apesar de que eu acho que eles poderiam melhorar o sistema pra dar alguma coisa, além de só um spray, eu acho que eles poderiam de fato dar alguma coisa especial pra quem faz conquistas no Overwatch, mas enfim, é mais um passatempo do que uma obrigação como jogador. E aí, pra você que gosta, fica aí esta conquista da Mercy, que é o Huge Rest, que é o Boa Ressurreição. Pra você que não conhece, o Boa Ressurreição é uma conquista que está disponível agora no Overwatch, que é basicamente você reviver quatro aliados de uma única vez. Bem, como vocês sabem, é só a Mercy ir no meio de uma TF, esperar um momento certo, que por exemplo, uma Zarya tá lutando, um Genji tá lutando, um Reaper tá lutando, ficar um pouco recuada na defensiva, não levar dano, e aí quando a sua equipe morrer, você vai, pula e revive todo mundo. É uma conquista até que medianamente fácil, se você joga de Mercy com frequência, é só uma questão de tempo até você ganhar essa conquista, e ela é bem comum no Overwatch mesmo, uma conquista até que normal, fácil de se adquirir. Entretanto, como vocês sabem, a Mercy sofreu esse rework, que já tá disponível no RPT, a gente tá testando essa nova Mercy, que não tem mais um revive como Suprema, agora o revive é uma habilidade secundária, a cada vinte e poucos segundos, e ao invés dessa Suprema, agora a gente tem um modo super veloz, super ultra furioso, um modo Earth da Mercy como Suprema, e isso tá gerando uma questão, uma polêmica na comunidade, que é, como que a gente vai ganhar então, a conquista Hill de Raz, porque a conquista perde pra gente reviver quatro jogadores de uma única vez, mas a Suprema mudou, a Mercy teve rework, ela só consegue reviver um herói por vez, e agora, como que a gente ganha essa conquista? Ferrou! Então a gente teve todo tipo de especulação, todo tipo de fofocas, notícias diversas, e eis que a Blazard finalmente mostrou o que de fato vai mudar nas conquistas da Mercy. Então o pixel da Mercy vai prosseguir o mesmo, o que vai mudar de fato é o Hill de Raz, é o bonitinho, e olha só, antigamente como eu falei, pra você ganhar essa conquista, você precisava reviver quatro pessoas simultaneamente. Após essa mudança, vamos ter uma conquista incrivelmente difícil pra Mercy. Saca só essa pessoal, agora pra conseguir o Hill de Raz, agora a gente precisa reviver seis aliados sem morrer numa partida PVP, seja em normal game ou ranqueada. Seis aliados sem morrer. Bem, se você não joga muito de Mercy pra entender o que eu tô falando, saiba que isso é extremamente difícil. Veja bem, agora com essa nova Mercy, a gente só pode reviver um herói por vez, e lembrando, Mercy é o personagem mais focado do Overwatch, porque afinal, ele consegue reviver o herói, além de dar cura e dar um boost no seu dano. Então, obviamente, Mercy é sempre o herói mais focado nas partidas de Overwatch, e agora, com essa mudança, pra conseguir o Hill de Raz, a situação vai ficar bem difícil. Considerando que você tem mais de 20 segundos de tempo de recarga entre os revives da Mercy, agora pós-rework, isso daqui vai ser uma das conquistas mais tenebrosas de se conseguir no Overwatch. Bem, uma forma medianamente mais simples de se adquirir essa conquista, pós-rework, vai ser a seguinte tática. Você revive um aliado que caiu, após revivê-lo, você utiliza sua Suprema, ao utilizar a Suprema, o tempo de recarga do Res vai ser zerado, então, você revive um outro aliado, até aí você já conseguiu dois revives. Após isso, o tempo de recarga dos revives é mudado para 10 segundos a cada revive, então você espera 10 segundos, revive um outro aliado e até o final da sua Suprema que ainda está ativa, você revive um outro aliado. Fora isso, você depois vai ter que reviver outros dois aliados sem Suprema. Então, após conseguir esses quatro revives de forma medianamente simples, você ainda tem que sobreviver por mais um minuto sem morrer e reviver dois aliados. Ou seja, mesmo que a situação esteja incrivelmente favorável para você, você consiga de fato reviver quatro pessoas nesse tempo da Suprema, ainda é uma conquista difícil porque você ainda tem que sobreviver por uma quantidade decente de tempo revivendo todo mundo. Então, não vai ser fácil, é uma conquista difícil e vai dar muito mais mérito e muito mais valor para quem de fato conseguir ela. bem, eu já recomendo a você que joga Overwatch, se você é um cara que quer zerar as conquistas Overwatch, se você é um cara que quer 100% nas conquistas, já te recomendo agora. Vai jogar de Mercy no PVP, normal game mesmo, não precisa ser ranqueada, corre para lá, fica de Mercy, espera o momento certo e pega essa conquista enquanto ela ainda está fácil no servidor oficial do Overwatch por hora. a gente está esperando que em algumas semanas se tudo der certo essa atualização de fato vai entrar para os servidores oficiais, então você tem aí alguns dias para estar conseguindo essa conquista antes que sofra o rework na Mercy e aí essa conquista mude e fica incrivelmente difícil de ser ganha. Portanto, se você quer garantir essa conquista de forma simples, vai agora para o Overwatch, joga de Mercy, espera o momento certo, revive 4 pessoas e aproveita enquanto essa conquista está fácil de ser ganha. Porque depois, meu amigo, vai ser muito tenso de conseguir ela, beleza? Bem, de notícias da Mercy é só isso. Para saber mais novidades do mundo do Overwatch é só acompanhar a Central Overwatch Brasil ou então o Central Point que é o jornal diário de games aqui da Central. Para ficar de olho é só clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload da Central, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Convido vocês a checar as nossas redes sociais, os links estão na descrição. Estamos no Instagram, no Face, no Twitter, é só checar os links na descrição, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma